Acabei de chegar em casa, tô com um sacão de comprinhas de utensílios de cozinha E vou compartilhar tudo com vocês porque eu vi que muitas gostaram do vídeo testando utensílios Só que antes de testar eu vou lá compartilhar com vocês porque eu amei Inclusive essas comprinhas que eu vou mostrar eu adquiri numa lojinha que foi indicação de uma seguidora Que viu o vídeo testando utensílios, beijo minha linda, me mandou o Instagram da loja Fusquei, olhei tudo que tinha dentro, gente fiquei doida Eu vou começar por um que não foi nessa lojinha, foi na loja do Optal Que eu já tinha comentado com vocês por aqui, do Atacadão E lá eu comprei várias dessas travessinhas aqui que imitam cerâmica Eu achei muito linda de material resistente de plástico meio durinho E tudo muito barato, menos de 10 reais Trouxe esse redondinho aqui, é tipo uma cambuquinha pra colocar arroz, salgadinho Trouxe essa daqui que é tipo uma bandejinha, ó, tem três divisórias Esse aqui já é mais petisqueiro, né? Esse branquinho aqui que imita um barquinho, parece até aqueles... Elas travessinhas de comida japonesa Tem uma divisóriazinha aqui, ó, que eu pensei em botar molho e aqui colocar petisco E comprei essas duas, que foi a primeira, assim, que chamou minha atenção pelo formato Comprei dois tamanhos, uma menor e uma maior Aí pensei em colocar arroz, farofa, uma maionese Eu achei super bonitinho, material muito bom Além de ser bem decorativo Quem me segue no Instagram viu que eu já estreei, né? Semana passada mesmo, quando eu comprei A gente fez o pedido de rabibs, aí taquês, filha, taquem aqui Ficou top Comprei as, eu acho que eu perdi um pouco a linha, mas vamos lá Essa lojinha aqui se chama Bazar do Saara Que tá no centro da cidade Rua Senhor dos Passos, 204 Você pode até ir lá, mas é bom olhar o Instagram E disse, o que que eu fiz? E como eu já tava paquerando a página há alguns dias, né? Desde quando a seguidora comentou Eu fiquei olhando tudo que tinha, tudo que me interessava mais E fui printando, fui printando Cheguei lá, eu fiquei meio doida e perdida com tanta opção Ainda bem que eu tinha esse print que eu mostrei pro vendedor E ele foi me instruindo Aí eu tenho esse aqui, ele tem, ele ia lá pegar E lá eu encontrei muita coisa que dificilmente eu encontro nas lojinhas mais próximas de onde eu moro Cês sabem que eu sempre tô indo no amigão Tirei casa, essas lojinhas de coisas pra cozinha, coisas pra casa E daí que eu tava sentindo no falta de algumas novidades Esses produtinhos são tudo coisinhas da China Pode ser útil, pode não ser Mas de alguma forma pode juntar no cozinho Vou começar por esse daqui Aqui vem dizendo que é um separador de gema Eu achei muito interessante Que é tipo uma borracha Tem aqui uma tampinha, uma ponta de acrílico Uma borracha Pelo que eu vi aqui na indicação Você aperta, né? Puxa a gema e separa Simples e interessante, né? Vou testar depois e conto pra vocês Custou R$5,00 Não achei caro não O outro que eu comprei foi um que eu também fiquei doidinha quando vi o vídeo Ele é um cortador de banana Que vem dizendo que é fatiador de banana R$12,00 Não foi tão barato, não O que eu achei interessante é o fato de eu cortar por igual, né? Coloca a banana aqui e aperta, ó Mas no vídeo eu não vi só banana não Eu vi outras coisas Lógico que a gente pode fazer isso com faca, né? Eu fiz até hoje e deu certo Então assim, quando você encontra uma facilidade Algo prático como esse Dá vontade de comprar pra testar Depois eu testo e também conto pra vocês Esse aqui eu comprei de gracinha Pra botar batata frita Tipo ceixinho, né? É meio decorativo Daí que eu vi lá, gostei Trouxe, esse daqui foi R$20,00 Se eu não me engano Assim, eu acho caro Mas já vi que a maioria dos lugares cobra esse valor Então eu trouxe assim mesmo Logo faço um hambúrguer Boto batata frita Mostro pra vocês como que vai ficar a decoração Gente, comprei um outro picador de alho Daí que minha amiga viu Fez um comentáriozinho Senti que ela tava querendo um desse presente Aí hoje eu comprei outro Inclusive esse aqui foi até mais barato Foi R$5,00 E a mesma coisa do que eu mostrei pra vocês Ó, até a cor é verdinho Aí você pode colocar o alho aqui com casca Ou descascada Eu prefiro colocar descascada E aperta aqui, ó Ele vai picar o alho pra você E vai sair todo picadinho Esse agora se chama funil de silicone pra panela Esse custou R$10,00 Ele, ó, material de silicone Ele tem esse biquinho Diz que é pra fazer o seguinte Encaixar aqui, ó Na borda da panela E aí A gente consegue viver sem isso Mas a gente gosta dessas coisas Não adianta E tem esse funil Que vai ajudar a despejar Sem esparramar a água toda Então achei interessante Achei bacaninha E trouxe Então eu vou testar também Depois de escorrer em alguma coisa E mostro pra vocês no próximo vídeo Comprei outro negócio de alho Mas esse aqui, gente Foi tipo assim Barato e diferente Diz que é um descascador de alho mágico Eu nunca tinha visto esse rolinho Coloca os dentes de alho E gira um pouquinho E pronto Sem odor nas mãos Prático e higiene Também foi algo que me convenceu Pelo videozinho no Instagram da loja Falei, gente Será? Eu tô achando ele meio sem vergonha É pra colocar o alho aqui dentro E fazer força, assim Vou lá esse rolinho aqui Vou lá o rolinho Pra poder tirar a casca Esse também custou R$5,00 Então assim Aquele pica E esse descasca Vou ver Eu só não faço agora Senão o vídeo vai ficar muito longo Que eu tô mostrando, falando Comprei também esse pegador de frituras Foi R$10,00 Ele é uma escumadeira normal Só que a diferença é que Ele tem esse pegador aqui em cima Normalmente Esse tipo de colherzinha Vem só essa parte Você pega a fritura E fica assim, né? Até sair o óleo Esse já tem essa colherzinha em cima Aqui Você pressiona ou segura Cheio em ponto E diferente do que eu tenho aqui em casa As vezes são assim, ó Tá vendo? Não tem nada Só pegar e ficar assim Tem algumas aqui Que não são de cozinha Lá tem tudo Não só cozinha Tem sala, beleza Eu trouxe essa esponja aqui Que, gente Se chama esponja mágica Ela não vem escrito nada em português Mas eu vi no Instagram da loja Que é uma esponja mágica O material é diferenciado Não é muito similar Às esponjas que a gente tá acostumada A embalagem é assim Vem tudo em japonês, chinês Mas diz que é uma esponja Que limpa tudo Que deixa brilhando Tem imagem de uma pia De uma xícara De uma panela E o vendedor que pegou pra mim Falou que ela é muito boa Que todo mundo gosta Aí eu pergunto pra ele Usa detergente? Usa alguma coisa? Usa pura? Ele, ah, tem gente que usa ela sozinha Usa com produtos de limpeza É um material muito liso É liso e meio durinho E foi super baratinha também Foi 3 reais Quer dizer, baratinha pra promessa, né? Se for analisar uma esponja tradicional Não tá tão barato Esse aqui eu fiquei apaixonada também Quando vi um vídeo Que tem nada a ver com cozinha Mas é pro bolinha Diz que é um vendedor pra cachorro Mas na propaganda Nas imagens Diz que é pra ajudar a escovar os dentes Do cachorrinho Ele é um material de silicone bem rígido Ele tem esses filamentos aqui, ó Laterais Tipo uns dentinhos No vídeo do Instagram Eu vi vários cachorrinhos mordendo Arrastando dentinhos aqui Esse foi 20 reais Que mamãe com bobozinha Olha que mamãe com bobozinha Mas é pra coçar os dentinhos É pra coçar os dentinhos Ai meu Deus do céu Cadê? 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 O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Me dá aqui Você vai esconder Aguenta essa cena Vê se eu aguento Pode soltar Pode soltar, filho Tá com medo muito Pra fechar Vou mostrar pra vocês A minha compra mais cara Nessa loja Tinha visto foto Olha isso também Mas quando olhei lá Fiquei apaixonada É esse porta condimentos aqui De inox E na cor rose gold Pensa, gente Quanto que eu fiquei doida Quando vi isso aqui E há muito tempo Que eu tô querendo comprar Um mais completão Maior Pra quem cozinha bastante Gosta de tempero E condimentos como eu É uma boa Tem que ter Porque assim Eu tô meio desleixada A maioria dos meus condimentos Estão largados Na gaveta Tá uma zona Da nada E na hora que eu preciso Fica aquela doideira Gente, ele é lindo Olha esse aqui 13 potinhos Inclusive o Sem Vergonha É mais caro Porque é rose gold Quem me acompanha Há um tempinho Sabe que eu sou Girada em rose gold Eu podia ter comprado Eu podia ter comprado mais barato E ter pintado rose gold Podia Mas olha que lindo Gente, é de girar Tô aqui com o maior cuidado Do mundo E vem 13 potinhos Foi uma facada De 140 reais Depois eu analisei E pensei com o investimento Eu cozinho muito em casa Eu gosto de condimentos Vai deixar organizado Nenhuma coisa que eu compro toda hora Às vezes a gente compra Dois produtos de maquiagem Dá isso, né E na hora eu fico pensando Logo nisso Pra gente, isso é investimento Não vou comprar todo mês Não vou comprar toda hora Só ter um pouco de cuidado Os potinhos deles São assim, ó Normais Vem uns buraquinhos O buraquinho não é muito pequeno não É um buraquinho grande Pra sal Vai ter que controlar Na hora de tirar A tampinha rose gold Dentro é de plástico Não é de inox Só por fora Agora eu vou em busca Daqueles adesivinhos Que a gente anota assim Pra colar nos potinhos Pra poder identificar O que é o que Porque como tem muitos Condimentos que são parecidos Na hora de colocar aqui Eu acho que vai me baratinar Mas sério Eu tô apaixonada Eu me contei O que vocês acharam? Eu vou arrumar já Ali no cantinho Não reparem Mas só pra vocês terem uma ideia O quanto está bagunçado Olha os meus condimentos Onde estão Olha isso Tá muito bagunçado Agora dá um jeito Não, não, não Acabou Esse alende velho Tá enferrujado Então tava na hora já Com certeza Então vocês imaginem Tudo arrumadinho aqui Direitinho Cada um no seu lugar Adesivinho Identificado Você coloca adesivinho aqui Na base Que eu acho que fica melhor Pra ver Mas então é isso Tô doida pra arrumar E mostrar pra vocês depois Essas foram as minhas comprinhas De utensílios de cozinha Obrigada a seguidora Que deu a dica da loja Tem que me segurar pra não retornar lá Me conta aí o que vocês acharam E fiquem ligados Que no próximo vídeo Eu trago testando Alguns desses produtinhos Aqui com vocês Se você gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu like Se inscreva no canal Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau